Olá pessoal linda, tudo Jainha com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um acolhimento bem interessante. E é claro, o uso da ferramenta da hipnose já vai entrar aqui na primeira sessão. Sabe por quê? Por causa dos nossos pacientinhos ansiosos. Isso mesmo, aquelas pessoas que já têm uma certa ansiedade e nos ligam para conhecer a ferramenta da hipnose ou para conhecer o nosso trabalho. Então, como que eu geralmente atuo sobre? Vamos lá agora, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal e é claro, para que você aproveite essa aula da melhor maneira possível e possa aí estar usando desse conhecimento, desta aula gratuita, para que você possa acolher de uma melhor forma os seus pacientes. E é claro, baixar a ansiedade dele para que você comece aí a trabalhar com sucesso. Então, vamos lá pessoas. Olha só, seguimos do seguinte propósito. Quando esta pessoa vem até o meu consultório, então, eu vou fazer a avaliação. Então, vou perguntar para ela qual que é a demanda, o porquê que ela está aí e quer conhecer a ferramenta da hipnose ou ela quer já passar pelo acolhimento com a ferramenta da hipnose, ok? E é claro que as pessoas passam a nos procurar, por quê? Porque nós somos hipnólogos, hipnoterapeutas. Eu além, eu sou psicóloga também. Então, eu faço aí um acolhimento aí diferenciado. Mas você, pessoa linda, que é hipnoterapeuta, terapeuta holístico, tem várias outras ferramentas aí para atender essas pessoas, preste atenção. Isso já vai lhe ajudar muito. Essa pessoa chega ao seu consultório, você faz toda essa investigação, faz ali as perguntas, né? do primeiro contato que você vai realizar com essa pessoa. Então, o que acontece? Geralmente, ela já fala, olha, eu sou muito ansioso. Ansioso entra em trance? Ansioso passa pelo processo da hipnose? E você simplesmente vai responder sim, é claro, mas com uma forma diferenciada, né? Então, você explica para ela como vai funcionar, por quê? Como vai funcionar essa primeira consulta e o próximo atendimento também, tá? Porque o ansioso, ele tem uma característica de antecipar, tá? Tá? Os fatos de antecipar, aliás, de querer saber o que vai acontecer antes, antes de tudo. Então, você conversando com ele, passando essa hipnoeducação, que eu gosto de chamar assim, né? Ele já, ali, ele já vai diminuir a ansiedade, né? Você também vai falar sobre os mitos da hipnose, ali também ele já vai diminuir a ansiedade. Ele vai perceber que realmente sim, é uma ferramenta onde você, hipnoterapeuta, vai atuar, vai aplicar algumas técnicas para que ele melhore em diversas situações. as situações que ele trouxe para você. Mas, vamos ao que nos interessa. Pessoa linda, eu gosto sempre de fazer o seguinte com essas pessoas ansiosas. Eu vou dar uma dica aqui para você. É claro que tem vários outros métodos que eu uso dentro do consultório, porque já são muitos anos que a gente atua aí com a ferramenta da hipnose. Então, são diversos casos, né? De pessoas ansiosas que a gente atende aí. Mas, eu tenho um direcionamento para dar para você. Você simplesmente, tá? Depois que colheu as informações, explicou, falou como que funciona a hipnose, criou aquele rapor bem bacana, quebrou os mitos, enfim. Você fala para ela, olha só, vamos fazer uma técnica de visualização. É muito interessante para você e eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Isso mesmo. Até, inclusive, no YouTube, eu acho que eu já tenho essa técnica gravada para você aprender um pouco mais. Então, olha só, essa técnica é o seguinte, você vai convidar a pessoa a se encostar na parede, de pé, ok? Para que ela tenha todo, como que eu posso dizer? Para que ela tenha segurança sobre ela mesma e para que ela perceba que é ela quem está no controle. Mesmo não estando, mesmo estando com a ansiedade lá em cima. Mas, você fala para ela, olha, é uma técnica de visualização muito bacana que eu vou realizar contigo, ok? Você coloca ela paradinha, né? Ali na parede. E, logo em seguida, o que você vai fazer? Você vai fazer com que ela visualize e imagine um termômetro da altura dela. E, aí, você pergunta para ela, olha só, então agora eu quero você... Então, agora você faz o seguinte, visualizou? Ok, mantenha os olhos fechados. Pede para ela fechar os olhinhos logo em seguida que você coloque ela ali na parede. Aí, você pergunta, você já visualizou o termômetro? Ela vai responder, sim, consegui visualizar. Então, ok. Nos seus pés está o número zero. E, no topo da sua cabeça está o nível 10. O nível 10 é uma ansiedade gigantesca, ok? Aquela ansiedade bem alta. Agora, simplesmente, eu quero que você perceba, visualize, sinta um momento onde você se sentiu ansioso, ok? Olha só, então ela vai fechar os olhos e você vai pedir para que ela inspire pelo nariz e solte o ar pela boca e visualize este momento. Ok, ela vai visualizar. Você vai perguntar para ela, então agora perceba em que número está a sua ansiedade. Aí, ela vai dizer, olha, está no 8, no 7, no 9, está no 10. Muito bem, eu estou aqui para te auxiliar. Agora, naturalmente, nós vamos baixar a sua ansiedade. Te dando uma possibilidade de aliviar essas tensões, ok? E essas sensações. Muito bem, pode ser? Aí, ela sim, ela vai confirmar com você. Então, simplesmente, você vai fazer esse processo. Inspire pelo nariz, vai soltando o ar pela boca, delicadamente. Isso, mais uma vez. Solte o ar pela boca e peça para ela fazer delicadamente. E soltando o ar, bem devagar pela boca, fazendo esse processo delicadamente, ok? Bem tranquilo, de forma tranquila. Isso, peça para ela inspirar umas 4, 5, até 6 vezes, ok? Isso, muito bem. Agora, me fale se o termômetro foi baixando. Perceba que ele vai baixando naturalmente quando você vai inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Ok? Muito bem. Agora, me fale em que número ele parou. Ela vai dizer, ah, no 3, no 4. Aí, você vai dizer para ela, isso, muito bem. Então, paramos por aqui. Você já conheceu uma ferramenta, uma técnica de visualização que você já pode usar no seu dia a dia. Quantas vezes você quiser, ok? Gente, outra coisa. Você fala para ela que até o nível 3 é um nível muito bacana. Entre aspas, você conta uma historinha para ela que todos nós somos, nós temos uma ansiedade natural, que é uma ansiedade de autoproteção que todo ser humano tem. Então, você fala assim, ali no 3, entre o 3 e o 4, mais ou menos ali, é essa ansiedade aí saudável que você sente, que é a hora de atravessar a rua, que é a hora, às vezes, muitas vezes, de chegar a um lugar diferente, né? Então, naturalmente, essa ansiedade é natural. Então, simplesmente você vai inspirar e soltar o ar e tomar consciência de que esse processo, ele é natural seu, ok? Então, o que você vai fazer? Aqui você já contou uma historinha de que ela, naturalmente, ela tem essa autoproteção. Mas, quando aumenta, isso aí fica complicado. Ali é que não funciona, ok? Então, toda vez que ela sentir que a ansiedade dela está alta, naturalmente, peça para ela baixar, peça para ela fazer essa técnica do termômetro humano. Do termômetro, do tamanho dela, ok, gente linda? Então, é assim, geralmente, que eu acolho, na primeira sessão, as pessoas com ansiedade. Assim, eu já crio um rapor, ela já confia no meu trabalho, ela percebe ali a melhora que aconteceu ali nesse exato momento. E ela fica o quê? Mais confiante no processo. Naturalmente, você aí pede para ela, normalmente, é, novamente, aliás, sentar na poltrona, você termina ali o seu acolhimento, explica quantas sessões ela vai fazer. Mais ou menos, você já fala para ela que não tem, é, é, uma, você não pode, digamos assim, Ah, tá, eu vou resolver o teu caso aqui em quatro sessões. Não, tem todo um acolhimento diferenciado, ok? Então, geralmente, é isso que acontece. Aí, você fala para ela porque o ansioso, ele gosta de saber. Então, aí, você fala, olha, pessoa, nós vamos nos encontrar uma vez por semana e, naturalmente, nós vamos aplicar várias técnicas. Você também vai aprender auto-hipnose. Então, tem muita coisa bacana aí que nós vamos fazer durante o processo das sessões, ok, gente linda? Então, hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço hipnótico para você e te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço hipnótico para você e te aguardo no próximo vídeo.